Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de matemática básica. Esse aqui é o exercício sobre expressões numéricas. E a gente vai aprender aqui um pouquinho sobre a ordem das operações básicas da matemática e a ordem dos símbolos também. Aqui nós temos os símbolos de parênteses, o símbolo de colchete e temos o símbolo das chaves. Quando você vai resolver uma expressão numérica, você sempre resolve primeiro, de cima para baixo, parênteses, colchetes e por fim as chaves. Agora, em relação às operações, nós temos a potenciação e a radiação primeiro, depois multiplicação e divisão, adição e subtração. Em uma mesma linha, adição e subtração, por exemplo, a gente não tem uma preferência nem entre a soma e nem sobre a subtração. O que a gente faz? A gente sempre faz quem vem primeiro da esquerda para a direita, ok? Então, essa vai ser a regra. Quando você não tem uma preferência, você não sabe o que você vai fazer primeiro, aí você olha da esquerda para a direita e vai resolvendo assim, ok? Então, eu vou copiar aqui uma expressão numérica para a gente resolver. Vai ser o número 27 mais, vou abrir aqui uma chave, o número 14 mais 3 vezes, aqui a gente vai abrir o colchete, 100 dividido, aqui eu vou abrir a chave, 18 menos 4, vezes 2, fecho aqui o parênteses, mais 7, fecho o colchete agora. E agora a gente vai colocar o fechamento da chave, dividido por 13. E vamos lá, vamos fazer o passo a passo. Primeira coisa, observe os símbolos. Vamos resolver o símbolo do parênteses primeiro. Dentro do símbolo do parênteses, vocês vão observar as operações básicas da matemática. Vocês vão ter aqui a subtração e a multiplicação. Quem que tem preferência? Subtrair ou multiplicar? Olha de cima para baixo nesse esqueminha, ó. Multiplicação está antes da subtração, está mais em cima. Então, a gente vai multiplicar primeiro. 4 vezes 2 é igual a 8. E aí você só copia. 18 menos 8. Fecha aqui os parênteses. O resto da expressão toda, o correto, né? Pelo menos o que o seu professor geralmente vai pedir para você fazer na escola, é que você copie inteira a expressão, tá? Sem fazer nenhuma alteração nela, você vai copiando toda a expressão numérica. Então, terminamos aqui a cópia. Vamos continuar no parênteses, ó. 18 menos 8. Deu 10. Fica um pouco cansativo fazer isso de copiar toda hora, mas é importante para você não errar por bobagem nenhuma operação, tá bom? Então, tem o 13 aqui. Aí vamos copiar o 14 mais 3 vezes quem sair do colchete. E temos aqui 27 mais. Vamos lá. Agora eu tenho 100 dividido por 10 ou 10 mais 7. Quem que tem a preferência? A divisão ou a adição? A divisão, né? Ela está mais em cima. Então, 100 dividido por 10 é igual a 10 mais 7, tá? E aí você fecha aqui o colchete de novo e copia. 27 mais. Coloca a chave. 14 mais 3x. 3 vezes, na verdade. Não é 3x aí, não. E aqui a gente vai só copiar o fechamento da chave dividido por 13. 10 mais 7 é igual a 17. E agora você já pode prestar atenção qual que é a conta que você vai fazer. Você vai pegar o 14 e somar com o número 3 aqui. Ou você vai pegar o 3 e multiplicar pelo 17. Quem que tem a preferência? A soma ou a multiplicação? É a multiplicação, não é? Então, a multiplicação 17 vezes 3 vamos fazer aqui no cantinho. 17 vezes 3. 3 vezes 7 é 21. 3 vezes 1 é 3. Mais 2 vai dar 5. Então, 51 é a resposta que a gente tem aqui. Esse 51 vai ter que somar o número 14. Vou colocar já aqui, ó. 14 mais 51. Que vai ser igual a 65. Eu já estou colocando a resposta final aqui, ó. Que vai estar fora da nossa chave. Aqui a gente terminou de resolver a chave. É só eu copiar aqui embaixo. 27 mais 65. Dividido por 13. E dividido por 13 aqui também. Ok. Porque 65 dividido por 13 vai ser igual a 5, né? 13 vezes 5 é 63. Olha só. 13 vezes 5. 5 vezes 3 é 15. 5 vezes 1 é 5. Mais 1 vai dar 6. É. Então, aqui nessa divisão vai ser o número 5 que vai sair. E por que eu faço a divisão antes da adição? A gente já viu. A divisão tem preferência sobre a adição. Depois a gente só faz a soma de 27 mais o número 5 que vai ser igual a 32. Então, 32 é o resultado final dessa expressão numérica. Beleza, pessoal? Então, basicamente é isso. Terminamos por aqui um exercício de expressão numérica. A expressão é grande, mas vocês podem ver que ela não é tão complexa assim. Muito do que faz ela ser tão grande assim é o fato de a gente estar copiando vários números e a gente não está utilizando eles. Mas não são tantas operações, não é tão complexo assim uma expressão numérica. Desde que você respeite a ordem certinho dos símbolos que você vai resolver primeiro e depois. E respeite também as operações, né? Faça na ordem correta, então não terá grandes problemas na resolução de expressões numéricas. Belezinha, pessoal? Então, basicamente é isso. Espero que tenham gostado dessa videoaula. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like neste vídeo. E de compartilhar o link dessa videoaula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim, vocês poderão estar ajudando seus amigos e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento deste canal. Um forte abraço. A gente vai se encontrar em uma próxima videoaula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.